Salve Nossa Terra Brasileira Salve Nossa Terra Brasileira Salve Nossa Terra Brasileira Se com muitas lutas for avante Nossa esperança renascerá Só quem luta pela liberdade Tem no peito um coração que recedeia De ternura e esperança Prejo de areia, prejo de areia Vamos lutar, vamos lutar Todos de mãos nada sem demor Vamos lutar, vamos lutar É o leima desse povo vencedor Vamos lutar, vamos lutar Todos de mãos nada sem demor Vamos lutar, vamos lutar É o leima desse povo vencedor Entre as matas, brejos e areias Foi esta cidade construída Com montanhas, vales e planalto É a nossa terra varonil Hoje é uma cidade muito amada Que foi conquistada com amor E teus filhos em versos esplêndidos Travam os homens fortes de valor Vamos lutar, vamos lutar Vamos lutar, vamos lutar Todos de mãos nada sem demor Vamos lutar, vamos lutar É o leima desse povo vencedor Vamos lutar, vamos lutar Todos de mãos nada sem demor Vamos lutar, vamos lutar É o leima desse povo vencedor É o leima disso É o leima do É o leima do É o leima do